Música Olá amigo das redes sociais! Confira os destaques do Rio Grande Rural desta semana. No mês de comemorações do Dia do Índio, dia 19 de abril, vamos mostrar como a etnia Guarani de Viamão celebra a data. E no noroeste gaúcho, indígenas das etnias Caigang e Guarani também comemoram o Dia do Índio. Na região central do estado, o projeto Lavoura de Resultados realiza dias de campo para produtores rurais, pesquisadores e interessados na cultura da soja. Vamos continuar assistindo as pesquisas feitas pela Embrapa, que incrementam a produtividade na ovino cultura. Emater promove curso de empreendedorismo para jovens rurais na região sul do estado. E na receita da semana, aprenda o preparo de um peixe tradicional de água doce, traíra recheada. Para assistir o Rio Grande Rural, confira a grade das emissoras convenhadas aí no final do seu vídeo. Você também pode assistir o programa na íntegra, pela internet, através da TV Emater. Acesse tv.emater.che.br A Emater entra na sua casa pela TV. Música Música